Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem seguintes, novo quadro no canal, o nome é perfil. Não, se você pensou no jogo, você tá errado, a gente não vai fazer nenhuma brincadeira aqui. Mas a gente vai traçar um perfil técnico, tático, de contexto, de jogadores que devem atuar no Campeonato Paranense. Apesar da lista de 83 nomes ter assustado a maioria da torcida, a gente tem uma ideia. Alguns voltando de empréstimo, alguns sendo promovidos do sub-20, alguns sendo utilizados do time principal. E eu vou começar falando sobre um jogador que eu gosto muito, eu tô com saudade de falar dele aqui. Porque esperei muito dele nessa temporada. Correspondeu mais ou menos, assim, Paranense muito bom, utilização do time principal mais ou menos, mas a gente vai se aprofundar, acabou sendo emprestado. Enfim, vamos falar de Pedro Gabriel, vamos falar de Pedrinho. Porque é o seguinte, cara, se teve um jogador que eu botei expectativa esse ano, foi no Pedrinho, vai. Se teve um jogador que eu botei expectativa esse ano, foi no Pedrinho. Muita gente me acompanha aqui, sabe, que eu imaginava o Pedrinho sendo titular dessa equipe pelo Paranense que fez. Fez um Paranense de um protagonismo enorme, principalmente na primeira fase. E empolgou, assim, é o famoso empolgou. O Pedrinho me empolgou. Eu vendo o Pedrinho sendo um segundo atacante, jogando como referência, às vezes jogando até aberto, e tendo uma efetividade enorme, participando de gols, sofrendo pente, entrando na área e finalizando, conseguindo soluções com a bola. Eu olhei assim e falei, cara, impossível esse moleque não render um profissional. Impossível esse moleque não render um profissional. Seguinte, só fazendo uma pausa aqui. Se puder ajudar, deixa like aqui no vídeo, comenta no vídeo. Ajuda muito, ajuda muito, 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 muito. E seguinte, vou indicar um perfil no Twitter também que me ajudou muito a fazer esses vídeos, né, a produzir esses vídeos. Que é o pessoal do Getúlio Vaz. Furlan, tá lá, tem outros nomes muito bons que enxergam o jogo de maneira mais analítica e eu acho muito importante indicar esse tipo de produção em relação ao Atlético. Então segue lá no Twitter, Getúlio Vaz, vou botar o nome aqui na descrição. Então, voltando a falar do Pedrinho, realmente foi um cara, assim, que eu imaginava sendo uma peça importante ao lado de Micão, ao lado de Carlos Eduardo, que já eram jogadores que estavam ali com o elemento principal com o Dorival Júlio. E, infelizmente, infelizmente, eu acho que, primeiro de tudo, faltou um entendimento do jogo do Pedrinho por parte das comissões técnicas que utilizaram ele. Tanto o do Dorival, que deu uma rateada ali, demorou a utilizar o Pedrinho, sabe? A gente viu um Pedrinho tendo poucos minutos com o Dorival Júlio. E começou a jogar mais quando Eduardo Barros assumiu a equipe principal. E a gente via ali uma situação de um time que foi, ao longo do Campeonato Brasileiro, boa parte, o pior ataque da competição. Isso afeta, né? A gente sempre fala que o coletivo potencializa o individual, mas o coletivo também dá uma quedinha no individual. E o Pedrinho fazendo parte ali junto com o Fabinho, junto com o Cidadinho, junto com o Nicão. O Nicão teve um período machucado ali que ele não conseguiu colaborar e foi mais ou menos o tempo, os jogos, que o Pedrinho teve mais minutos. Então, todo o contexto de falta de produção ofensiva, das suas principais referências, não rendendo. A gente tem um final de ano com o Renato Kayser e o Ricardo Nicão sendo os principais destaques ali do sistema ofensivo. Por exemplo, nenhum desses jogava, né? O Pedrinho jogava o Fabinho, o Cidadinho se aproximava ali da área. Então, é uma diferença muito grande. Se ele tivesse melhor acompanhado, num time em melhor fase, eu acho que ele teria mais capacidade de diálogo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pegou um Atlético que estava com fangalhos, assim, destruído, por ter errado o Donival Júnior, por ter pressionado muito o Eduardo Barros, e não ter enxergado que ele não estava pronto para tamanha pressão. Então, o Pedrinho foi um jogador que tinha essa questão técnica toda abalada por vários e vários e vários pontos, como eu falei. Questão coletiva, questão, porra, de entendimento de jogo, questão de fase do time, sabe? Quando o time está em uma fase, é foda, acertando uma coisa. É foda. E a gente sabe, hoje, hoje a gente tem noção que o Atlético estava realmente bagunçado naquele momento, sabe? O Atlético estava realmente bagunçado naquele momento. E o Pedrinho sentiu isso. Alinhado a isso, também teve ali uma falta de comportamento que a gente não pode deixar passar. Um pouquinho a mais na noitada, cornetada ali no treinador do Twitter, coisas que não dava para aceitar. Coisas que não dão para aceitar. Não dá para você botar Flipped Dream, Flipped Dream, vou falar até com sotaquezinho, e achar que você vai jogar porque você está cornetando o seu treinador no Twitter. Isso é inaceitável para o jogador de futebol de Série A. É inaceitável. Não tem como você trocar uma ideia com o cara que te expõe. Pô, imagina você no trabalho. Você é coordenador de um estagiário. E o estagiário chega para o presidente da empresa, para o seu cliente, e te critica. Tu vai ficar puto. Tu vai ficar revoltado. E o Pedrinho fez isso. Isso tudo, falta de rendimento, contexto não ajudando, necessidade de botar uma galera mais experiente para aguentar a pressão naquele momento, falta de maturidade emocional mesmo, acabou fazendo com que o Pedrinho fosse emprestado. Voltou para o Oeste. O Pedrinho tem a revelação do Oeste, né? Acabou voltando para o Oeste. O Oeste já estava muito mal na Série B. E viveu seus melhores momentos tendo Pedrinho na tarde. A gente viu no Twitter vários e vários torcedores de vários times falando, porra, esse Pedrinho é bom. Cruzeiro contrata o Pedrinho do Oeste. Coritiba contrata o Pedrinho do Oeste. Chegou o ponto de torcedor do Coritiba me pedir o Pedrinho. Então, foi um cara que realmente chamou muita atenção em um time limitado, em um contexto limitado. Acabou marcando seis gols na sua participação na Série B. E se mostrou um jogador que é o seguinte, assim. É uma frase do Romário. Você não precisa ser decisivo o tempo inteiro. Você precisa ser decisivo no momento decisivo. E o Pedrinho foi exatamente isso. O Pedrinho foi o cara da finalização. O Pedrinho foi o cara de não errar quando não dava para errar. Infelizmente, o Oeste acabou rebaixado. Mas acho que o Pedrinho saiu ali como um dos destaques da competição. O que eu espero do Pedrinho e como eu espero o Pedrinho entrando nesse time, porque olhando também a questão da disputa do Paranaense. Eu imagino o Pedrinho mais maduro emocionalmente, porque o Rijal Mahrez, jogador do Master City, quando ele estava no Leicester, ele deu uma entrevista falando sobre como as dificuldades, como ter jogado em vários times pequenos, como ter passado por ligas menores, ajudou ele a entender melhor o jogo, ele a entender melhor a carfia dele, ele a entender melhor várias e várias questões do futebol. Então, eu imagino que o Pedrinho volta mais focado, mais emocionalmente alinhado com o grupo, não prendendo tanta bola, não tentando ser o destaque absoluto do jogo, sendo mais associativo. Não quero ver o Pedrinho sendo artilheiro do Paranaense, eu quero ver o Pedrinho, em vez de 10 gols, 5 gols e 5 assistências. É isso que eu espero do Pedrinho, sabe? É uma divisão ali, potencializando seus companheiros, porque ele tem essa característica, ele tem essa qualidade de olhar para frente, ver um gote e enfiar uma bola, de olhar para o lado, ver um Reinaldo e fazer um lançamento. Então, imagina um Pedrinho, porra, sendo um cara de grupo, um cara de coletivo. Isso vai só potencializar o tamanho dele dentro do grupo do Atlético. Por que o Nicão é um cara tão grande no Atlético? Você já se perguntou isso? Porque já passou vários e vários e vários e vários jogadores do lado dele, Rony, Marco Rubem, Pablo, Cirino, enfim, vários, Walter, André Lima, um monte de gente passou do lado do Nicão. O Nicão conseguiu ajudar todos a se destacar. Em alguma maneira, ele se destacar. E o Nicão colaborou com isso. Então, o Pedrinho pode olhar, por exemplo, para o Nicão e falar, cara, quero ser que nem esse cara. Quero fazer história aqui que nem esse cara. Porque, em muitos momentos, a gente considerava o Nicão discreto, o Nicão como um coadjuvante, mas ele nunca deixou de ajudar. Ele nunca deixou de ajudar. E eu acho que isso precisa ser muito destacado. Então, vejo o Pedrinho mais maduro, o Pedrinho mais pronto. Espero essa questão da coletividade maior, de ser um jogador mais de grupo. E outro ponto que eu vou trazer agora dentro de campo, quero ver o Pedrinho na posição do Nicão. Não só se comportando como o Nicão, mas na posição do Nicão também. Como um segundo atacante, com liberdade para flutuar, chegando na área, voltando para buscar jogo, sabe? E a bola passando muito por ele. Porque eu vou invocar outra entrevista de um grande jogador. O Daniel Alves, uma vez no meu amigo, falou que ele sempre tentava achar o Messi em campo para não deixar o Messi desligado a partida. E a gente não pode deixar o Messi desligado. Não estou comparando o Pedrinho com o Messi. Mas a gente não pode deixar o Pedrinho desligado a partida, sabe? Porque é um jogador jovem, é um jogador que tem um potencial enorme e pode ajudar o clube em várias fases do jogo. Principalmente na hora de criar e na hora de atacar. que a gente pode contar muito com o Pedrinho. Então, acho legal a gente destacar toda a história do Pedrinho para olhar para frente. Falar dessa questão do amadurecimento, falar dessa questão de entender que ele é só mais um jogador que está chegando ali do Esperante. Ele não é craque de nada. Baixa a bolinha. E a gente confia em você. Acho que a gente pode dizer isso. A gente confia muito em você. Então, o que esperar do Pedrinho no Campeonato Paranaense? Talento e coletividade. Eu acho que esses são os dois pontos. Talento, coletividade e vou acrescentar maturidade. Se o Pedrinho tiver esses três pontos, ele vai ser o craque do campeonato. Afirmo isso. Acho que o melhor jogador tecnicamente dessa geração ali de Esperante, de 20 e tal. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós. A gente vai seguir com os vídeos. Vamos tratar de fazer o máximo de jogadores possíveis. Hoje mesmo vai ter mais um perfil aí para vocês verem de um jogador que eu aposto muito também. E deixem feedbacks. Estão gostando ou não estão gostando? Sempre legal saber a sua opinião. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.